Tô aqui, gente, vai aceitando aí. Ah, não, eu tinha que entrar com o meu. Ah, não, compartilhar assim. E aí, gente, vocês estão me ouvindo? Vocês daí de casa? Fala alguma coisa, não tem som não? Ei, fala alguém, alguma coisa de casa? Oi! Ih, estão ouvindo! Ei, eu não sei. É porque estava baixo aqui o áudio. Fala alguma coisa, alguém de casa. Tudo bem? Oi, professora. E aí, olha! Vocês estão vendo o livro aí? Está aparecendo? Gente, não é esse teatro? Ai, tá sim, tá sim. Sei lá. Vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Ah! Oi? Estão me vendo? Ei? Sim. Vocês conseguem? Estão me vendo? Ó, que tá ótimo, gente. Olha só, gente. Hoje, nós vamos continuar na nossa aula de filosofia. Filosofia. Aqui, nós estamos na página... Deixa eu conferir. Você não recebeu o horário, não? Está ouvindo daqui? Está sim. Aí, está ouvindo só, tem que estar ouvindo. Página 45. O professor de sentar em dúvida. 45. Abriu aí, pessoal de casa? A gente se acompanhou na nossa página. Vamos parar do outro lado. Aí, aqui... Com certeza, alguma vez na nossa vida, nós já ouvimos a expressão maquiabérico. Não, não. Nunca ouviu isso? Quando fala assim... Não me vendo. Eu acho horroroso não me ver. Espera aí. É, amor. Aí, o que está falando é muito mais rápido. É, amor. Você já ouviram a expressão... Pronto. A expressão fulano é maquiabélico? O pessoal de casa, quero ouvir, respondendo. Sim. E aqui, aqui na sala, você ouviu a expressão, ele é muito maquiabélico. E aí, isso quer dizer o quê? Quando você fala que alguém é maquiabélica. Que ela é uma pessoa... Tipo, o... O carinha, poxa... É um adjetivo? É. É? É? Não, é um adjetivo, mas... É algo que eles falam que é positivo da pessoa? Não. Você fala assim... Nossa, isso. Você é muito maquiabélico. Eu acho que não é um adjetivo petrobativo. Gente, normalmente, quando a gente fala que uma pessoa é maquiabélica, nós estamos falando que aquela pessoa é como se ela fosse sem escuro. Ela está escuro, ela não tem mural, ela não tem... É, normalmente, quando uma pessoa é maquiabélica, o louco, o mal, o cérebro, o cérebro, é você querer falar que a pessoa, ela faz qualquer coisa para conquistar aquilo que ela quer. Ok? Ou seja, assim, ela não tem limites. Eu sempre estou exprimindo o nome do carinha, eu sempre, sempre... Nicolá, Nicolá, maquiabélico. Então, gente, olha só, esse adjetivo a gente já escutou em algum momento da nossa vida, não necessariamente que é algo que nós estamos acostumados com, mas ele faz parte da nossa sociedade, mas não necessariamente é algo que a gente fala todo dia, não é? Mas ele está aqui presente, a gente já ouviu falar sobre isso. Talvez já foi mais utilizado no dia do entanto. E aí, o nosso livro faz o texto, ele faz um destaque aqui sobre essa expressão que é maquiabélico, não é? E aí, ele fala assim, ó, alguém pode ler de casa? Porque aí a gente consegue escutar aqui. Naê, está aí? Posso ler? Pode, deixa eu te aumentar aqui, espera aí. Não, ela lê e vocês escutam, porque daqui, quem falar daqui não vai escutar. Não, vai naê, lê pra gente, pra testar. Dá pra ouvir? Perfeitamente, a gente te escuta. Ok. O levante não era nem mesmo contra a monarquia, mas para depor o primeiro-ministro. O sistema era parlamentarista monárquico. Por falta de habilidade do governo, a deposição estendeu-se ao imperador e ao regime, graças à manobra maquiavélica de um diminuto grupo de militares republicanos encarregados de instigar ainda mais o brilho ferido do velho marichal monarquista. O povo assistiu àquilo destializado. Segundo uma testemunha, ah, silhou uma testemunha, supunha ser apenas uma parada militar fora de época. Esse texto, ele é retirado de um conteúdo, de um contexto da proclamação da nossa república, né? E aqui, a expressão maquiavélica, né? Ela fala exatamente de tentar fazer algo para perpetuar seu poder, para viver o poder, para relacionar seu poder. E o donáquiavélico, ele é um artista relacionado ao período do renascimento cultural. Ok? E nós sabemos, normalmente, que os artistas renascentistas, normalmente a gente conhece o pessoal do renascimento cultural, voltando àqueles que produziam obras de arte. A gente está vinte, que o relângelo, aqueles relacionais que nós fizemos no nosso trabalho da fotografia. Lembra, gente, que nós fizemos? Sim. Ah? As cartarugas ninja. As cartarugas ninja, não é verdade? Então, o maquiavélico é desse período, tá? Mas... Desculpa. O pessoal de casa está me escutando bem ou dessa distância? Tá. Tá ótimo. Ah, foi, então. Eu não sei que não ia cuidar desse que está bem. Então, gente, quando a gente fala sobre essa questão genicolar, o maquiavélico, ele vai pertencer esse período do renascimento e ele vai ser uma pessoa que vai conhecer, que vai ser construída e, principalmente, ele vai, como se ele vai fazer um manual e a principal obra construída, desenvolvida por Nicolau Maquiavélico vai ficar conhecida como o princípio e esse manual, de certa forma, ele vai dar normas, regras e objetivos de como deveria se comportar o rei, o princípio. Pra quê? Pra manter-se no poder. E aí, bem resumindo, a obra de Maquiavélico, no geral, ele vai falar o seguinte, não importa o que você tem que fazer, o importante é manter o modelo. Ok? Então, por isso que quando a gente fala de uma pessoa em Maquiavélico, essa pessoa sem curado, sem curado, ela só pensa nela mesmo. Porque no objetivo, na origem da palavra Maquiavélico, na palavra de Saúde, é exatamente ele. O intuito é falar para o pessoal assim. Como o príncipe deve manter o poder? Ah, eu posso matar o meu vizinho? O príncipe pode. Se for para manter o poder, acima de qualquer moral, acima de qualquer regra, acima do estabelecimento, qualquer coisa que seja o que for certo ou errado, o mais importante para a Maquiavélico é manter o poder. E para isso, o segundo erro, o príncipe, o rei, o presidente, seja aquele que você está conversando, ele não precisa de medir os focos para manter o seu poder. Ele pode fazer qualquer coisa. Por isso, quando a gente chama alguém de Maquiavélico, uma pessoa que é aquela pessoa, ela não tem, mas ela não tem limite. Ele era um pensador, o que ele não tem sentido. O pessoal de casa escutou bem o que eu falei? Sim, tio. Eu vou marcar como se fosse no Zoom, porque o pessoal de casa daqui consegue ver, o pessoal de casa também, pois o macaco é carinho do pessoal de casa. O ideal, se a gente tivesse agora, o... É, Vitor! Oi? Oi? Tem, tem, tem. É, Vitor! Ah, Vitor? Ah, Vitor? A gente não está ouvindo nada aqui, eles estão falando. Não, eu não estou falando nada agora não, porque você não está ouvindo nada. Não, eu não estou falando nada. Não, eu não estou falando nada. Não, eu não estou falando nada. Ele falava o seguinte, para Maquiavel, todas as pessoas, independente do indivíduo, independente de quem seja, elas querem os seres humanos em geral, características específicas dos seres humanos, ambiciosos, cruéis e egoístas. Para Maquiavel, a única forma de superar esses adjetivos era uma repressão legal, ou seja, era uma repressão de um poder institucional forte. Quem é que era um poder institucional forte? O rei. Então, Maquiavel falou assim, ele era um tipo como verdadeiro. O ser humano, em geral, ele é egoísta, cruel, de certa forma, ele é um tipo de ciúdo, e alguém tem que controlar isso. Quem? E ele tem que fazer o quê para fazer isso? Se manter no poder. Acima de qualquer coisa. O dever é um princípio, não é um terço do poder, dependendo de qualquer situação. porque ele acreditava que os seres humanos tinham todas as características que nós estamos vendo aqui na normal. Tranquilo? Pessoal de casa? Pessoal daqui? Boa? Todo mundo tinha essa característica boa. Posso passar? Pessoal de casa? Professor, não sei porquê, mas para mim não está aparecendo o compartilhamento de tela no meu celular. Só para... Mas alguém não está vendo o compartilhamento de tela? Para mim ainda está. Eu estou vendo, tio. Óbvio, fazer o seguinte, vou tentar sair e entrar de novo, tá bom? Sair, vamos lá, vamos lá. Não é verdade, não é verdade. Apaixone-se, apaixonado é o foco. Apaixone-se do foco. Agora, vamos lá. Azul, marca aí para poder passar. Lembrando, gente, que depois nós vamos dividir o nono ano A com o nono ano B, tá? Cada um, seu cada um. Hã? Não, a partir de amanhã já divido já. Eu não sei, mas tem que dividir, porque cada turma vai ter seu horário, tudo certinho, entendeu? É o que, Caim? É o que, Caim? É o que, Caim? Oi. Oi, posso? Pode. 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 Quem incomoda? Ele não é, tipo, manipulador. Não, mas ele, não é que ele era manipulador Não, ele falava a verdade Mas ele falava que se fosse preciso Manipular para que o príncipe Mantenha-se no poder Ok, tá? Tinha que fazer isso mesmo Peraí, gente, já apareceu pra vocês Deixa eu marcar que eu me sento só Professor, o EAD vai separar também? Ok, Bárbara? O EAD vai separar também? O A e o B vão separar, tá? Vai ficar três pessoas no A e na minha sala É, vai Vai ficar três pessoas no A e na minha sala Vai ficar três pessoas no A e na minha sala Tem alguém lá fora? Não acumula não Você andando pra trás Tá fechado? Tá fechado? Tá fechado? Você também se preocupou? Não, tá fechado? Eu vou profeito? Outro pecado O A e na minha sala É, vai ficar três pessoas no A e na minha sala Novento Segundo? É. Sim, podemos dizer que sim. Então, tipo, é porque tinha aquele poder moderador. Aham. Isso pode ser considerado uma ideia, tipo, relacionada a Maquiavel, porque ele dizia que era melhor ser temido do que amado e que ele não deveria seguir as morais? Eu nunca tinha pensado por aí, mas sim, podemos. Ah, entendi. Eu não tinha pensado por aí, mas gostei. E agora, quando você está falando, eu estou pensando o que você pensou, eu concordo com você, porque eu acho que você pode se encaixar completamente. Ok? Então, olha, na sua obra, na sua obra, o príncipe, que é a principal obra estabelecida do texto, na verdade, é como se fosse uma receita de bolo, príncipe. Para fazer bolo? Não. Para quê? Para que o príncipe, o governante, o rei, seja lá, quem for expressa o poder, perpetuasse o poder. Ok? Até a morte, e para que uma pessoa, de certa forma, quem está se dando, ele vai fazer, né, um roteiro político, ok? Um passo a passo de como que deveria se estabelecer dentro do Estado. Tá bom? Então, para ele, a autoridade do princípio, para ele, a autoridade do princípio, em nenhum momento, deve ser, de certa forma, limitada pelos critérios morais. Maquiavel separava muito bem o que é moral e política da moral pessoal. Ok? Uma coisa é aquilo que a Rafaela tem que fazer como cidadão. Agora, eu, como rei, não posso ser limitado pelas ações morais. Porque, muito mais importante do que fazer o certo, é o texto do poder. Acima de qualquer coisa, é o texto do poder. Tá? Então, segundo Maquiavel, a moral, ela não pode ser juíza das ações políticas. Ok? Ou seja, a ação política do rei está acima do que é certo e do que é errado. O que é, de certa forma, o que é o correto, o que é o estabelecer de maneira correta, então, é sempre o texto do poder. Por isso, a máxima Maquiavel, que a Márcia já falou aí pra gente, que ele fala que é muito melhor ser temido do que amado. Ok? Porque quem é temido é respeitado. Se você conseguir fazer as duas coisas, ótimo, maravilhoso. Mas, se você tiver que escolher entre elas, melhor ser temido. Rafaela falou que é o que as mães fazem. Mas, eu acho que a relação de mãe com filha é um pouco diferente em relação de pai pra um governador e um educador. De boa, gente? Essa questão, então, do Maquiavel? Então, gente, por esse motivo, razão e circunstância, é que o adjetivo da palavra maquiavelico está relacionado com a pessoa sem trúbulo. No sentido de que aquela pessoa, ela não age segundo as morais vigentes. Ok? Acima de qualquer coisa. Ah, então quer dizer que o rei podia mentir pra manter-se no poder? Sim. Podia roubar pra manter-se no poder? Sim. Podia matar? Sim. Qualquer ação. Então, acima da moral, está o dever político. Tá? Então, Maquiavel fala que... Ah, é... Então, era aí o que foi pra mim. Uma mensagem? Se o parâmetro do propietário está... Ah? O que já tinha que pagar? Ele pediu... Não tinha essa lógica. Ele falou assim... Beleza, se eu for ficar vivo, não vou conseguir manter o mundo. Então, é bom. Nesse momento, não tem ninguém que se não assume. É. As ações populistas, em geral, elas acabam sendo um pouco maquiavélicas, né? Todo governo populista, de certa forma, ou seja, acima do bem, acima do mal, acima de qualquer coisa, está aí um peixe no poder. Ok? Então, todas as ações que são muito populares, né? Aquelas, assim, muito assistencialistas, muitas vezes elas são necessárias, mas que, no termo geral, elas acabam perpetuando o governo do poder. E aí a gente pega o Dr. Barra, por exemplo, fazendo aquela questão dos trabalhistas, e a gente pega também, por exemplo, o Pedro de Lula, quando ele foi presidente, com o Bolsa Família, que, querendo ou não, é uma medida populista, não é verdade? Não é que seja contra o Dr. Barra, mas são medidas que, igual, por exemplo, o governo agora, depois do auxílio do Covid, fugiu muito, né? Ou seja, as pessoas, de certa forma, simpatizaram com o governo pela sua questão do assistencialismo. E que eu acredito, eu defino e acho que é possível o governo mesmo. Mas, será que essa medida, ela foi realmente como objetivo em si, ou foi como objetivo que a gente tem que ter o acesso no governo? Ok? Então, são essas coisas que a gente tem que começar a pautar e colocar em prática. Tranquilo, pessoal de casa? Tranquilo. Eu preciso que vocês falem mais, agora, porque eu não consigo falar com a carinha de vocês. Eu já ia apagar, já. Eu já ia apagar, já. Tô aqui, hein, gente? Tô aqui, hein, gente? Abriu um negócio aqui. O que vocês estão jogando? Por que vocês não jogam no All, gente? Eu acho absurdo isso. Eu tava discutindo com... Eu tava discutindo com meus amigos, falando que o All vai acabar. Por que ninguém... Por que a nova geração não joga? É. É. O que a gente joga é bom? A mão de... Ah, é muito bom, a mão de... Gente. E eu me insultar, ninguém acredita, tá? Quando eu sou um impostor, eu bombo. Para o pessoal de jogar, tem um modo de jogar... Tem um modo de jogar em frente, tá? Tem um tempo de poder. Ele se solta. Nossa, eu acho que a gente vai jogar o Amandós pra fazer uma prática filosófica. Peraí, gente. Quem joga? Um. Alô? O quê? Alô? Ah, é viciante, não pode jogar todo isso, não. Peraí, gente. Um. Dois. Alô? O primeiro tá aqui na corretiva. Eu? Alô? Alô? Vamos tentar responder as perguntas, pessoal aqui da sala também? Um, dois, três e quatro. Não tem nenhuma questão discursiva, é tudo objetiva. Vou colocar o quê? Vou colocar, peraí, só um pouquinho. Deixa eu só achar uma... Toda vez que você encontrou... Toda vez que você encontrou... Sempre se encontrou. Eu também. É. Eu também. Eu também. Obrigado. 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 Gente, olha só, na nossa questão 1 é uma questão discursiva que foi adaptada. Vamos analisar aqui, rapidinho, porque é interessante. Alguém de casa para ler a questão? Alguém de casa? A 1? A 1, claro. Só para ir aí o primeiro momento. Sendo, pois, de duas espécies a virtude, intelectual e moral, a primeira, por via de regra, gera-se e cresce graças ao ensino. Por isso, requer experiência e tempo. Enquanto a virtude moral é adquirida em resultado do hábito. Donde tem-se formado o seu nome ética? Por uma pequena modificação da palavra hábito. Por tudo isso, evidencia-se também que nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza. Com efeito, nada do que existe naturalmente pode formar um hábito contrário à sua natureza. Por exemplo, a pedra que por natureza se move para baixo não pode imprimir o hábito de ir para cima, ainda que tentemos adestrá-la jogando-a 10 mil vezes no ar. Nem se pode habituar o fogo a dirigir-se para baixo, nem qualquer coisa que por natureza se comporte de certa maneira a comportar-se de outra. Aí, o questionamento da nossa pergunta fala assim, com base na análise do texto anterior, estabeleça em primeiro lugar a distinção entre moral e intelectual, entre virtude intelectual e moral. E aí, qual é a principal diferença que a gente consegue destacar, então, entre virtude intelectual e virtude moral? Em texto mesmo, a gente consegue estabelecer isso. Vamos tentar ler, se a gente consegue chegar lá no nosso esforço, sem medo de errar. Em texto, o texto está falando aí qual é a diferença entre virtude intelectual e moral. Se a gente consegue encontrar. A virtude moral surge por natureza e não pode se habituar a ser outra, porque ela é naturalmente assim e não tem como ensiná-la a ser diferente. Mas já intelectual, você pode ensinar. Aprender as coisas e se aprender. Perfeito. E a gente está discutindo também perfeitamente aqui na sala. Então, o seu posicionamento. É exatamente isso, né, gente? A intelectual, a virtude que a gente aprende. Ok? É o exercício. A virtude moral não. A intelectual a gente aprende. A moral é aquela que a gente vai compreendendo do nosso dia a dia, do nosso corpo. Ok? Vamos tentar responder isso hoje, então? Nós chegamos a dar essa conclusão? Pessoal de casa, pessoal da sala. Então, a intelectual se ensina. E a moral se assinina através do quê? Do hábito. Ok? A intelectual a gente ensina. E a moral, ela vem através do hábito. E a moral, ela vem através do que a gente aprende. A diferença entre intelectual e moral, Griego. A intelectual se ensina. A virtude intelectual. Ok? Ou seja, a gente aprende. A gente vai ensinar e aprende. A moral, ela vem através do quê? Do hábito. Ok? Da convivência, das ações do dia a dia. Tá? É o hábito. É o hábito. Mas aí, ela fala assim, ó. Então, demonstra por que a virtude moral não surge de voz do corpo natural. Então, aí, depois a... Hã? Porque a gente precisa do hábito, né? Ou seja, não é... Ou seja, a moral da nossa sociedade, ela não é um... Nossa palavra foi embora da minha cabeça. A moral que a gente aprende na nossa sociedade, por sermos seres humanos, por sermos qualquer coisa, não é uma moral relacionada igual, por exemplo, a questão do estímulo. Ela não é extintiva. A moral, então, ela não depende, usualmente, da natureza. Ela depende dos hábitos. Por isso que a gente não aprende a nossa vida. Ok? A aranha, ela depende do espírito da sociedade para poder fazer a terra. Por quê? A pessoa que está fazendo a terra é o quê? É o instinto dela. Ok? Moral não é instinto. Moral é hábito. É aprendizado. É o nosso empurro. Tranquilo? Pessoal de casa? Tranquilo. Tranquilo? Alguma inquietude, pessoal de casa? Pessoal daqui? De boa? Fora da nave? Ok. Tem uma vez que eu falei, é, eu falei na africariana, é uma moral que eu disse. E quando eu disse, se um homem da máquina cair para a mulher, eu seria muito. Por quê? Porque na lógica dele, eu ouvi essa lógica, que o cara, ele tem a capacidade de carinha, se eu tenho que confiar dentro do arco, quando ele pede o arco, não do arco, ele é justamente capaz de trair a máquina cair. Eu não sei. Da onde isso, Júlia? Da máquina cair do arco. Nunca que eu sabia disso. Vocês sabiam disso? Vocês escutaram o que a Júlia falou? Não. Eu não sabia disso. Não. Júlia falou assim que a Mata Italiana não perdoava os homens que traiam as mulheres. Porque se ele fosse capaz de trair a mulher, ele seria capaz de trair a Mata também. Porque como que ele vai trair uma pessoa que ele dorme do lado? Doidíssimo, né? Ah, eu vi isso naqueles postos de Facebook, sabe? Então, tipo, eu não sei se é verdade ou mentira. É o que, Inaê? Vamos escutar, Inaê. Fala. Foi a Bárbara. Quem foi que falou? Eu não escutei. Foi a Bárbara. Foi a Eduarda? Bárbara? Bárbara, fala. Fala de novo. Não, é porque essa parada da máfia italiana, eu vi, tipo, naqueles postos de Facebook, tipo, você sabia, sabe? Então, eu acho... Eu não sei se é verdade ou mentira. Entendeu? Gente, eu não sabia disso. Vamos tentar responder a questão 2 e 3. Vamos ver? Quem achar, manda mensagem aqui no WhatsApp. Estou aqui. Mais pra mim. Ué, tá indo, tá, não? Ah, Davi tá doido. É porque quando eu levanto, né? Tá aparecendo a minha cara, ó lá. Meu carão. Estou aqui, hein. Vocês não estão sozinhos. Estamos aqui. Todo mundo aqui. Dá tchau, gente. Pessoal, Vitor. Tchau, Vitor, dá tchau Aê, Lidia, todo mundo, dá tchau Danilo Aí, estudando, pela primeira vez no ano Ai, meu Deus, espera aí Deu ruim aqui, gente Pronto A dois e a três, tentar responder aí Nossa aula está acabada Nosso livro também Eu vou dar uma segurada e vou focar um pouco em história Porque a gente está um pouco atrasado E depois quando acabar o livro de Estudos do Filho Do Aula Extra Eu estava assistindo aquele filme ontem da Netflix A Barraca do Beijo Eu não tinha assistido ainda Acho que é uma gracinha, tão bonitinho Eu vi Eu adoro essas comédias românticas Não, é que um domingo à tarde depois do almoço É ideal, entendeu? Eu vou assistir Dark depois do almoço Não dá, fica pensando Não quero, eu só quero viver Tem uma Marte, você está assistindo o pessoal de casa? Eu vou assistir o pessoal de casa Eu vou assistir o pessoal de casa Quase na hora do nosso intervalo Quase na hora do nosso intervalo Isso é bom, tá? E eu não vou comer nada? Por quê? Por que você não vai comer nada? Você não trouxe merenda? Eu pensei que a gente não está na festa Não, a gente fala no bilhetinho A gente não É Não, a trocar, o contato, né? No primeiro momento não vai poder, não Alguém de casa chegou alguma coisa? Conclusão, manda no meu chat Aqui, meu zato A resposta Vamos falar aí Não, o pessoal vai vir aqui A quatro, se você conseguir Eu pensei que essa câmera, o microfone não ia funcionar? Na câmera Era porque o pessoal está falando que está escutando de novo Gente, fala a verdade aí agora Pessoal de casa Vocês entenderam a nossa aula de hoje? Não, professor A sua foi a melhor, tio Professor, a sua aula foi ótima Assim, ótima Mas as outras duas Estou falando de conseguir entender o que eu falei De ver Ah, tá Entendi Aí, viu? Não, gente Da qualidade do material Estou falando assim Da câmera Do áudio O áudio na sua aula ficou bom Nas outras, não E também a câmera estava melhor Na sua Mas eu acho Sabe por quê? Porque o volume estava baixo aqui Vocês falam com os professores, tá? Eu acho que o volume aqui interfere No microfone A gente vai para o intervalo agora, tá, gente? Pessoal de casa Professor, você passou a resposta da dois, três e quatro? Não passei É para você? Não Então, pessoal de casa Eu vou dar uma pausa aqui agora Que o pessoal vai comer aqui agora Tá bom? Vocês comem aí também Eu estou liberado? Eu vou ir para lá Eu sei Tchau para vocês de casa Tchau, tchau